Isso aí, a turma não para de trabalhar na Terra do Sol. O Ceará vai ganhar mais um título. A Terra do Sol e do Humor pode se tornar conhecida também como o estado onde foi rodado o primeiro filme brasileiro de artes marciais. O longa-metragem Sunland Hate, que significa no calor da Terra do Sol, é dirigido pelo cearense Halder Gomes, que tem experiência nesse tipo de filme. Eu já fiz muitos trabalhos em Los Angeles, trabalhos em cenas de luta. Em filmes de artes marciais. E eu sempre falei muito das vantagens que o Ceará tem para se tornar um polo de filmes de ação. Cinco americanos fazem parte do elenco. Entre eles, alguns famosos como J.J. Perry, de Mortal Kombat, Alex Van Hagen, que será a protagonista da história, e o galã J. Richardson. Entre os brasileiros estão a campeã mundial de jiu-jitsu, Renata Pimentel, e o campeão mundial de artes marciais, André Lima. Os dois sabem bem a importância desse filme para o Brasil e para as artes marciais no país. Eu acho que vai ser um sucesso. O filme é altamente comercial, visto que é inglês, e também o tema é ação com artes marciais, e eu acredito que é o primeiro de uma série. É uma coisa que vai ser fundamental para poder levar o nome do país para fora. O roteiro conta a história de uma super atleta olímpica que tem sua vida e carreira arruinadas por um casamento fracassado. A mensagem do filme é de que a perseverança é um elemento fundamental para a vitória e o sucesso em qualquer atividade. O longa-metragem tem drama, romance, suspense e muita ação. Mas você acha que vai ter muita pancadaria? Pode apostar que não. Tudo não passa de um jogo de câmeras. Os golpes e as quedas são sincronizadas. E para Raulder Gomes, o filme não vai incentivar a violência. Na verdade, a violência é causada pelas injustiças sociais, pela falta de educação, pela falta de escola, pela falta de saúde. Isso é que gera violência. O filme de arte marcial é entretenimento. Isso aí, então, muita paz para todo mundo.